Paulo Alceu já está aqui ao meu lado novamente, porque Paulo, que cenários a gente pode ter a partir dessa votação, desse primeiro processo de impeachment? Pois é, foi o que eu falei agora há pouco, que as tendências estão se apresentando, né? E uma das tendências é a tendência que veio por parte dos desembargadores que estão julgando com base num crime de direito penal. Diferente do que foi exposto pelo relator que tentou colocar na votação um crime político-administrativo. Agora, nós vimos agora há pouco aqui a vice-governadora Daniela Reiner, ela está aqui desde o início. Ela está aqui sentada desde o início acompanhando ponto a ponto dessa sessão que está julgando a possibilidade de afastar ou não, tanto ela como o governador Moisés. Em cada voto de desembargador, ela vibra. Dos deputados, ela se mantém. Agora, respondendo a pergunta do Luan, que cenários que a gente pode colocar a partir de agora? Eu tenho a impressão que o Alexandre falou agora há pouco que há uma tendência de interromperem a sessão agora e reabrirem a sessão amanhã pela manhã. Ainda não está decidido isso. Até porque fizeram um acordo para falarem de 30 a 40 minutos, os desembargadores estão falando quase duas horas ou até mais. Eu não sabia que desembargador falava tanto. Agora, eles estão esmiuçando tudo em relação ao que foi colocado pelo relator. Quais os cenários? Os cenários que estão se vislumbrando, um deles é 5 a 5. Vai ficar bem claro. De um lado, os 5 deputados com uma decisão política. Do outro lado, os 5 desembargadores com uma decisão jurídica. E daí, o que acontece? O presidente do tribunal, Ricardo Hesler, dá o voto de desempate. A tendência natural seria muito estranho ele votar a favor dos deputados. A tendência é ele votar a favor dos seus pares. A partir daí, o que acontece? Cai por terra esse processo. E tanto Daniela como o governador Moisés se mantém no cargo. Mas daí tem um outro processo que está entrando. Agora, tem outros cenários também. A gente não pode descartar que tem o voto ainda de dois desembargadores. Tem uma desembargadora que continua votando. Uma eventual surpresa, inclusive, que a gente poderia ter na votação. Exatamente. Tem dois desembargadores para votar. Não vai haver surpresa com os deputados. Tem três deputados ainda que têm que votar. Os deputados vão votar pelo afastamento. É a linha deles, é a linha política administrativa de crime. Agora, os desembargadores estão levantando a bandeira de que não há justa causa. Exatamente a bandeira que foi levantada pelo governador. E o que deixa bem claro que pode haver essa divisão? Agora, pode um desembargador ou os outros dois terem uma leitura completamente diferente e seguirem, de repente, o relator. E aí pode mudar toda a história. Muda tudo. Daí vão ser afastados. Daí eles vão ser afastados por 180 dias. Assume o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, que não está aqui. Não está aqui no Palácio Barriga Verde. Ele não veio. Ele ficou em sua residência aguardando o resultado. E nós aqui vamos esperar para ver se realmente vai se definir ainda hoje ou amanhã, a partir das oito ou nove horas da manhã, que eles retomam a votação. A gente segue aguardando, é claro, essa definição, se essa sessão continua noite adentro, se será retomada amanhã pela manhã. Como também a gente vai trazer informações daqui a pouquinho sobre esse segundo processo de impeachment que o governador Carlos Moisés tem pela frente, já na próxima semana, quando esse Tribunal Especial de Julgamento vai ser formado. E aí também existem outros argumentos, a história é totalmente outra, né, Paulo? A história é outra, de repente, será que dos cinco deputados que vão ser formados não virão deputados governistas, como a deputada Paulinha, o deputado que defende o governador, o Vicente Caropreso? Então, como é que vai ser essa situação? Como é que, agora, caindo esse aqui, a sensação que me dá é que fragiliza o segundo processo, embora ele tenha um apelo popular muito forte, porque trata dos respiradores e dos 33 milhões, né? Mas vamos falar isso depois, né? Paulo, por enquanto, obrigado. E o Diane, a gente volta com você aí no estúdio. Daqui a pouquinho, mais informações direto aqui da Assembleia Legislativa. Então, vamos lá.